ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Policial encontrado enterrado em invasão na Zona Norte de Manaus é enterrado com honras militares. Três suspeitos da morte do PM são identificados e polícia quer saber se incêndio que destruiu 30 barracos na área foi criminoso. Assaltos a ônibus que fazem a rota para o Distrito Industrial assustam funcionários e motoristas, a maioria na Zona Leste. E tem o esporte, seleção brasileira feminina de vôlei vence a República Dominicana de virada na Arena Madeu Teixeira. E na outra arena, a da Amazônia, Iranduba joga contra as catarinenses do Kinderman. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A polícia investiga se foi criminoso o incêndio que destruiu pelo menos 30 casas em uma área de invasão no Nova Cidade, Zona Norte da capital, na noite desta terça-feira. O local é o mesmo onde um policial militar foi encontrado enterrado na tarde de ontem. Três suspeitos do assassinato já foram identificados. Na invasão Buritizar, o cenário era de destruição e revolta. Dali dava para a gente ver tudo. Eu não sei identificar qual foi a polícia. Eles estavam todos encapuzados. Entraram na casa da minha filha, tiraram fogo. Depois da minha filha, entraram na minha. Estava chegando do trabalho. Eu ia para a faculdade, quando eu vi tudo pegando fogo. Eu entrei dentro de casa, passei com a minha filha, mas a gente começaram a tacar isso aqui. Isso aqui não é brinquedo não, isso aqui é bomba, granada. Eles não pararam de tacar. Eu peguei minha filha e saí correndo com a minha família. Eles não pararam de tacar bomba. Roupas, eletroeletrônicos, camas. Tudo foi consumido pelo fogo. Casas e igrejas foram incendiadas. Os moradores da invasão acusam policiais militares de terem ateado fogo nas casas depois que o corpo do soldado Paulo Portilho foi encontrado enterrado na tarde de ontem. O PM estava desaparecido desde a noite da última sexta-feira. Aqui na comunidade, pelo menos 30 barracos foram incendiados. E o que sobrou foram as cinzas. O clima por aqui ainda é de revolta. E os moradores, até o final da manhã desta quarta-feira, ainda aguardavam os órgãos de assistência social aqui da capital. Eu trabalho. Hoje eu estou com três dias que não vou trabalhar com isso tudo. Como é que eu vou sustentar minhas filhas? Isso é um prejuízo muito grande, não tem? Porque ontem eu tinha comprado quase três mil de mercadoria e eu e minha mãe fomos lá em cima comprar, porque é para eles fazerem isso aqui, ó. Pelo menos 30 famílias estão desabrigadas. Algumas passaram a noite na casa de parentes e agora tentam recomeçar. O senhor se abrigou onde esta noite? Por aí, pelas carras dos outros. Como é que vai ser daqui para frente? Não sei. Os moradores reclamaram da demora do Corpo de Bombeiros em chegar ao local. Na verdade, fomos acionados às 18h38 e 18h50 chegou a primeira viatura. Em torno de 12 minutos. Não foi uma hora. O sistema de segurança pública abriu uma investigação para apurar as causas do sinistro. Vai ser instalada uma portaria para apurar esses fatos, né? Então, diante da portaria, a autoridade policial local, o DIP, vai empreender diligência, vai solicitar perícia a fim de se elucidar como ocorreu esse evento, né? O incêndio. Uma vez identificado o autor, se for policial militar, nós temos o nosso regulamento, nós temos o nosso código de processo penal militar. Será feito isso sem nenhum problema. É como falado anteriormente, disse para os senhores, nós estamos agindo dentro da legalidade e vamos sempre buscar agir dentro da legalidade. Depois que o corpo do policial foi encontrado, a Polícia Civil disse que localizou uma testemunha que apontou seis moradores da invasão como sendo os autores do assassinato. Três deles, inclusive, já foram identificados. Trata-se de um homem identificado apenas como índio, este outro conhecido como Tabandido e Marcos Neves Serra, apontados como líderes do tráfico de drogas dentro da invasão. Quando foi localizado o corpo, nós já tínhamos alguns levantamentos de inteligência que davam conta de que ele teria ido num local atrás de um terreno, né? Para comprar um terreno e lá ele foi identificado como policial e foi rendido por algumas pessoas que já estão identificadas, parte delas, né? E executaram o local e enterraram. A polícia ainda encontrou um revólver calibre .38 enterrado no quintal da casa de uma mulher identificada como Priscila Cavalcante. Ela foi presa e vai responder por poste ilegal de arma de fogo. E o corpo do policial militar Paulo Sérgio Portilho foi enterrado hoje à tarde no cemitério São João Batista, na avenida Bolévar Álvaro Maia, na zona centro-sul de Manaus. Parentes, amigos, colegas de farda e autoridades prestaram as últimas homenagens ao PM. Tiros, honras militares e o hino da polícia militar marcaram a despedida de Paulo Sérgio. Agora à tarde, João Marcos, um dos suspeitos de ter matado o PM, se apresentou junto com o advogado na Delegacia Geral, onde prestou depoimento. Em instantes você vai ver que com a cheia, cobras e jacarés passam a ser comuns em áreas alagadas aqui em Manaus e daqui a pouco.